Como padre franciscano, eu represento uma porção de frades que procura viver com fidelidade o ideal de São Francisco de Assis. E como São Francisco, nós também defendemos a família, a vida e colocamos Deus acima de tudo e de todos, como São Francisco dizia, meu Deus e meu tudo. Primeiramente, quero pedir perdão ao Pai São Francisco pela atitude equivocada e precipitada de algum de nossos frades. Perdoar-lhe, Pai, eles não sabem o que fazem. Quero dar parabéns a você, Pai, que valoriza a família e quer mostrar ao seu filho que a corrupção e o crime não compensam. Minha gratidão a você, Mãe, que valoriza a gestação e a vida e condena o aborto. O aborto é transformar mulheres em assassinas. Para Deus, o aborto sempre será um assassinato. Para quem faz, para quem comete, aprova ou legitima pelo aborto. Todos deverão comparecer diante do juízo de Deus, com suas mãos cheias de sangue inocente. Todos serão julgados pela justiça divina, que será implacável e infalível. Vocês, colegas servidores do Deus vivo, que ama a igreja, ela é a pupila dos olhos de Cristo. Sem padres, sem pastores, não há igreja. Onde não há igreja, há sim idolatria, ateísmo e comunismo. Amigos e amigas, todos podemos errar. Mas não desta vez. Vote em defesa da vida, pela família, pela soberania de Deus. Com certeza serás abençoado. Amém.